Fala pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo se você é novo aqui não se esqueça de inscrever-se no canal para não perder as próximas dicas para alterar o seu nome no facebook muito simples basta abrir o facebook obviamente e vai clicar aqui embaixo no menu a seguir vai na opção configurações e privacidade e você vai entrar aqui em configurações lembrando pessoal que estou a utilizar um iphone o procedimento é exatamente o mesmo é exatamente o mesmo se você usa um android vem aqui na aba conta e entre em informações pessoais e logo aqui basta clicar em nome e pronto você vai digitar o nome e o sobrenome clicar em conferir alteração confirmar a mudança muito simples mas o mais simples ainda é você deixar o seu like neste vídeo se você gostou do vídeo obrigado pessoal por assistir o vídeo até aqui Willtech valeu